O Mamute comprou um palhaço na Deep Web, como você já imagina, não acabou nada bem. Recentemente eu assisti vários youtubers comprando um palhaço na Deep Web, por exemplo, os Bowers e o Renaldinho, e eu achei muito suspeito, então nesse vídeo eu decidi testar pra ver se é verdade. Tá uma epidemia agora de palhaço pra todo lado, mano. O que tá acontecendo? Você terá um palhaço na Deep Web. Olha lá, anjo! Eu sei que muitos de vocês acharam que eu tava brincando quando eu falei que eu ia fazer isso mesmo, mas chega, irmão. Eu cansei de brincar, eu já falei que quando alguém fala duvido, eu falo meu dedo no seu ouvido e depois cumpro o desafio. Então eu estou interrompendo aqui o lazer desses garotos que nem sabem do que eu tô falando aqui. Olha a carinha, a carinha. Nem imagina o que tá prestes a vir. Então eu estou interrompendo aqui o lazer desses garotos que nem sabem do que eu tô falando aqui. Nem imagina que a vida tá correndo perigo. Eu sei que vai parecer estranho, porque não é que vai parecer, mas é. Mas a gente vai nesse momento comprar um palhaço na Deep Web. Na Dark Web, na profundezas da internet errada, que não se pode acessar lá. Tanta coisa boa pra comprando. Não, uma pessoa. Um palhaço que pode... Vai vir a pessoa numa caixa? Eu acho que é um pouco de exagero, mas teoricamente o povo fala, além de ser uma pessoa, é meio que assassino. Então eles dizem que vai vir que mata a gente, mas é mentira. Eu não acredito não. Mentira, hein? Pera aí, calma aí. Hã? Mentira. Tem alguns pontos do porquê. Primeiro, porque um monte de youtuber tá fazendo, eu achei maneiríssimo, e eu quero ver se é verdade mesmo. Ah, super normal. Vamos comprar um bicho que dizem que vai matar a gente. Esse bicho é ser humano. E segundo, que a gente sobreviver, pode dar muita visualização pro nosso canal. Porque eu vi que o pessoal estourou fazendo isso. Eu falo, mano, se eu ficar vivo, pelo menos você tá muito avião. Vai tá filmada a nossa morte? Vai tá filmada a nossa morte. Mas... Se postou é porque não tá... Normalzinho, né? Mas a gente fica calmo, porque geralmente o gordinho fica pra trás e sobra. Ó a barriguinha, né? Vixe, ali tem carne. Aí tem carne, hein? Já chamei até aqui minha babãe, porque a babãe também tava na mesma brisa que eu, de querer ver se isso é verdade mesmo. E a gente tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês o site. Tá todo mundo curioso, ninguém acreditando. Um negócio estranho pra conseguir entrar na Deep Web. Inclusive, não entrem. A gente tá fazendo isso pra cumprir o desafio. A Deep Web é um lugar sujo e bizarro. Você vai comprar esse trem fêmeo. Então, eu acredito que esses palhaços... Oi, aqui, gente. Isso é... Ah, cara, esse trem. Igual a gente vai com o da corda. Aí, calma aí. Cara de quem vai comer seu dedão à noite. Palhaços da Deep Web, tente não se arrepender. O negócio tá tipo... Tá tipo o negócio do cigarro, que fala mal do produto, no próprio produto. Palhaços. Ah, agora você tá falando o que falou. A minha mãe, gente, ela tava o dia inteiro animando. Falando, não, vamos comprar a minha, vamos ver o que acontece. Agora já se arrependeu. Ah, bota na bunda, né? Tão fica com medo. Palhaços comandados por Zoso. Eita. Ah, é o mesmo maluco do... Palhaços comandados por Zoso. Ah, é o mesmo maluco do Bowers, irmão. Eu sabia que eu tinha achado o site. Ô, gente, se você tá acompanhando também os dos Bowers, é o mesmo maluco. É o mesmo, tá tudo conectado. Tá por trás de tudo. Vou mandar isso pro Bowers no WhatsApp, que eu tô com o WhatsApp do Shinglau, que eu tava conversando com ele esse dia. Ele falou pra mim, ele falou assim, ó, não mexe com isso. Depois eu vou mandar isso aqui pra ele, eu vou falar, mano... E aí foi, foi mexer, né, Mamute? Foi mexer com quem tava quieto aí, ó. E tome mais assustador pro palhaço, né? Zoso, precioso. Ai, que bichinho mais fofo. Eu acho que podia ser Zose. Zose. Se Zoso permitir, seu palhaço chegaria algumas horas. Cara, porque entrega rápida algumas horas. Mas não é Zoso aí? É Zoso. Algumas horas até embalhar o palhaço, né? Até levar. Ah, a loja de palhaços horripilantes, número 1. Tem mais? É, pai. Conforme reconhecido pelos entusiastas de medo em todo o mundo. Que que esses entusiastas? Meu amor de Deus. Temos os palhaços mais assustadores desde 1967. Eu tô falando... Meu pai, tava nascendo. Não, pior que literalmente, meu pai tava nascendo, gente. Meu pai, o pai do Thiago. O marido da minha mãe, porque ele é meu pai, minha mãe é minha mãe. E pior... E olha que doideira, porque esse 1967 também tinha quando eu reagei um vídeo dos Bowers. Inclusive, tinha um dos palhaços lá que tinha tatuado em 1967. Eu falei, mano, será que eu sou palhaço? Caramba! Olha lá, olha lá. E aí, mamute. Palhaço eu sei que você é, mas será que você é um palhaço assassino? E aí! Ah! Seu primo! Não, ele foi palhaço, né? E sabe que... Mano, é sério, no react eu assistindo o vídeo do Bowers, eu fiquei realmente assustado. Porque realmente ele levou isso como uma pista. E tinha essa mesma fonte. Eu fiquei no react, quem assistiu, porque viu que eu fui... Suspeito! Essa mesma fonte aqui, esses números, igual os de 1967, só muda o que era aqui, ó. Suspeito! Nossa, eu falei essa piada agora aqui e também ali. Suspeito! É por isso que todo mundo te chama de palhaço. Comprar agora. Comprar, mano, bem de medo. Ele tá com uma cara de sarcástico. Não, é. Entre no reino dos palhaços aterrorizantes. Você tem que ver qual que é a característica dele. Entre no reino dos palhaços aterrorizantes. Nossa, é antes da merda acontecer. Olha aí, um de 15 mil, um de 10 mil, um de 5 mil. Ah, calma aí, que o cara é economizado. Se pudesse voltar no passado e falar, mamute, faz isso não, faz isso não. Mas agora já era, né? Eu vou ler direto esses 5 mil aqui, que pelo... Nossa, já tá caro, irmão. Ai, senhor! Eu quero ver esse 15 mil e um palhaço. Caro o precinho deles aí, do Ian. 15 mil um palhaço. Ué, então quanto mais caro, mais membros do Corpus e Pérez? Eu acho que faz sentido, né? Porque tem que fazer o trabalho completo, né? Não pode fazer, só mexe o Larry. Eu vou te rezar a lenda que os palhaços com mais cara de lerdo são os mais perigosos. Será? Não, vamos ler. Cara de lesado, esse Larry, né? Olha que cara de pastel de feira. Mas tá pintando a cara, não vai saber o que é. Larry, o sonolento. Ele é viciado em dormir e gosta de fazer as pessoas terem um cochilo eterno. O que seria um cochilo eterno, minha mãe? É igual você hoje, que dormiu por 12 horas. Não, mas cochilo eterno é nunca, não acaba. Não é gravata, não é camisa, é eterno. Nossa. É. O cochilo eterno seria o proporcional a morrer. Ele fez essa piada mesmo. O cochilo eterno é só uma dormidinha, eterno. Nunca mais, jamais, acorde ele. É, eu não terminei de ler a verdade. Se ele estiver dormindo, nunca, jamais, acorde ele. Jamais. Mas, tava apelando, falando, jamais. Ninguém não, é, quer dormir. Deixa dormir, irmão. Marcia, tem até aquele bagulho lá de, que tem no iFood lá. Avaliação. Avaliação, que o povo comenta o que achou do produto. Olha isso aqui. Socorro. Compreendo esses palhaços, minha mãe desapareceu. Não é tão estranha proibido. Por favor, pelo bem de todos que você ama, fecha esse site agora. Fecha, Guilherme. Não terá como voltar atrás. Fecha, Guilherme. Daniel Silva, 27 anos. O Dani pega a mãe dele. O Dani fala, tu fala. Não, maluco, veja 27 anos na cara. Advogado. Pra quem quer comprar um palhaço? Fala, gente, é advogado. É político. Concordo, concordo, Thiago. Vai entregar um currículo, né? Comprar palhaço aí pra quê? É falta de louça, Napa, isso aí. Ó, gente, eu vou comprar aqui esse Larry Sonolento agora. E seja o que Deus quiser, irmão. É isso. Eu tô dormindo, cara. Eu não quero nem saber. Eu acho que o Guilherme deve comprar um... Pô, falar sério, mano. Eu tava confiando agora, mas tá parecendo muito real. Eu tava primeiro acreditando na ideia de não vir. Mas agora o Daniel Silva aqui, que me deu esse socorro aqui... O Daniel falou, gente. O Daniel falou. Ô, gente, eu vou ter que cadastrar aqui meus cartões. Então, obviamente, eu não vou gravar pra ninguém roubar meus dados aqui. Mas eu vou comprar ainda depois que eu falo. Ô, Mamute, libera o cartão pra nós aí. Libera aí. Eu vou fazer isso, irmão. Eu comecei a gravar, eu não vou desistir agora no meio. É isso. Dias, boas-vindas ao novo Crossout. Um jogo grátis multiplayer de batalhas com veículos em um mundo pós-apocalíptico. O jogo foi... Quatro horas depois. Ô, tem que morrer de barriga vazia, barriga cheia, né? Morrer de barriga vazia não dá, né? Hora depois, se fosse horas depois, já teria chegado esse bagulho. E eu acho que a mãe já foi até dormir. Não, você é vontade. Mano, desde 1967. Por quê? Nossa, foi aí que começou. Irmão, isso é campainha. Isso é campainha. Eu não pedi pizza, vocês pediram pizza. Eu não pedi... Ah, mano. E pior que bem na hora que eu estava falando, né? Acho que é impossível, irmão. Isso é campainha, gente. Isso é campainha, gente. Guilherme, é campainha. Ah, mas... Estão zoando a gente. Não é possível. Guilherme, é campainha, Guilherme. Guilherme. Ai, não. Eu estava feliz agora, falando que tinha passado o ônus. Não. Tocou. Está lá do menino também. Vai tocar aqui, vai pegar nós. E ó... Pior que... Eu estava reclamando, eu estava falando agora, bem na hora que eu estava falando. O negócio confirmou. Não, Guilherme. Ai, mamãe. Não, Guilherme. 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 Deixa a portinha fechadinha ali. Deixa, deixa. Vamos deixar? Eu nunca sabia. A gente se empiou nessa, a gente vai ter que subir. Aí, aí. Tem ninguém, irmão. Tô te falando que não tem ninguém. Era a balela mesmo. Então, quem que fez trote? Quem que fez trote nesse negócio? Eu tô te falando, agora eu vou pegar, agora eu não quero saber não. Agora eu vou gritar. Quem que fez trote aí? Quem que fez trote aí? Agora vai voltar. Quem que fez trote aí? Olha pra... Vai lá. Foi mexendo, que estava quieto. Gente, grita muito não, gente. Grita não, deve acordar o palhaço. Independente do que aconteça, nunca, jamais acorde ele. Conta uma apazada, né, cara? Ô, mãe, pera aí. Não pode acordar ele. Eu não sei se essa zoeira não é possível. Não consigo acreditar que isso é real, mas por via das dúvidas, não acorda ele. Gente, não faz isso não, gente. Só o gritinho de gazela que você deu tá quase... Ele é meio, ele tá com a mão e você manda na minha planta? Cara, enche. Ô, seu filho do... Ô, mano. Nós bateram nele antes, numa paulada mesmo. Ai, calma. Se não, ele é feio desse jeito mesmo. Calma. Vamos fazer o seguinte. É o mais barato, né? Vamos fazer o seguinte. É... Será que a gente liga pra Lupice, pra polícia? Claro que liga, liga pra... Isso não é? Pra um padre, pra todo mundo. Polícia vai, olha esse ronco, tá acordando o bairro inteiro. Ô, mano, pior que... É a mesma coisa, pior que o Bowers fala e agora eu concordo com ele. Porque... Como que vai ligar pra Lupice e aí vai ligar pra Lupice e falar Lupice? Nessa hora, meu coração tava na boca já. Porque como que aparece o palhaço ali do nada? É... Como vai ligar pra Lupice e falar Lupice? É real. Foi real mesmo. Ninguém tava acreditando que seria real aquilo ali. Só a gente tá entrado no... É, quem vai pressionar eu... Ele vai achar que eu usei drogas ilícitas. E eu mesmo falei pra ele... Por que que Xing Lau fez isso? Ele parece doido. Agora é nóis que parece doido. Nossa, mãe. Ai, tá acordando, tá acordando. Ai, mano. Ele tá dando carinho na planta. Ai, mano. Pera aí, mãe. Vou fazer isso aqui. Eu não vi nada. Não, pera. Vamos... Você perdeu o ferigo? Você perdeu o ferigo da sua vida? Deixa eu falar. E se talvez a gente tentar deixar ele mais confortável e aí ele dorme mais e de repente a gente fica assim... Não, eu não quero mais não. Porque se ele ama dormir... Mais um agregado aqui dentro de casa, não. Não, vamos tentar deixar ele confortável aqui fora, mãe. Vamos pegar um cobertor. Ai, de repente, se ele nunca mais acordar, a gente nunca vai ser até a... Não tem o disco de devolução, né? Consegue devolver ele? Não, então. Tava escrito lá gigante. Tipo, tente não se arrepender. No sentido de tipo assim, não tem como devolver. Vai piorar tudo, né? Basta ter aparecido o palhaço pra ele nem devolver ele. Sim, parece uma boa ideia mesmo, né? Deixar ele quietinho lá. Vai lá. A praga lá. A praga sumiu. Irmão, ele sumiu do nada. Tava todo mundo ali. Impossível que ninguém tinha visto ele ali. Mas ninguém viu. Ele passou pela gente, ninguém viu. Tipo fantasma mesmo, sabe? Um vulto. Eu não tô louco, ele tava aqui. Eu falei. Quando eu falo, você tem que ouvir uma mãe. O que você falou? Fala agora, o que você falou? Eu falei pra você não comprar. Você lembra que eu falei? Ah, pelo menos ele foi embora. Eu falei, compra e não compra. Compre e não compra. Mano, pra onde que esse maluco foi, irmão? Não, mas que palhaçada. É Larry, né? Larry. Aí, tá chamando. Não chama não, Gui. Larry. Larry, eu sou não lento. Larry. Achou aí, não? Eu falei que não. Eu fiz o bolso. O que foi? Não vai estar no bolso do bandirão? Não. Como vai acabar aí dentro aí? Não sei. Vai que... Sei lá. É, tá brincando. Tá doido. Brinca nem, né? Mal sabia o perigo que ia vir. Ele tá escondido e pega a gente aqui. Ô mãe, vamos entrar. É isso. Por hora... Vamos entrar. Por hora não tem muito o que fazer. Eu tô sentindo a mesma sensação de quando a barata sobe. Aaaaaaah! Mano, não é possível. A porta fechou sozinho, maluco. Que que é isso? É o pai. É o pai. O pai não sabe que a gente tá aqui. O pai não sabe. É o homem. É o pai. Peraí, você segurou a câmera aí? O homem tá lá dentro. Que homem? O pai deve ter fechado. Não é, não tem. Pai, peraí. Vamos lá. Aí, eles seguram o chinelo. Vai adiantar o que esse chinelo aí, P? Ô mãe. Ô mãe. Ai, ai, ai. Ei, tem coisa aí? Não, ninguém. Você tá brincando com o vento? Mas é bom que a gente fica com medo. Quem fica com medo? Sei lá, quem? Ah, tem que ir. Aaaaaaah! Tem a casa desse tamanho aí, hein? Não vai lá, pai, não, louco. Como que ele fez isso? Como que o palhaço pisou? Mano, impossível. Não acorda. Não acorda. Passou, pegou o travesseirinho ainda e foi deitar. Ah, mano. O que que eu vou fazer? Ficou afogado. Ai, tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo. Ai, Larry, acorda, não. Ai, meu Deus. Vamos ligar o ar, cobrir. Abaixa, João. Vem cá, deixa o Richard ir lá falar com ele. Eu não ia falar. Eu não ia falar. Não, não. Não, não, não. Eu gostei com ele. Porque você é mais... Não, da flor da rir, calma. Vamos aí, calma aí. Ai, meu Deus. Eu gostei dele, gente. Parece que tinha, sei lá, marca de arranhado ali, ó. Ele tá mudando os móveis de lugar. Vai acordar o menino, vai acordar o menino, vai acordar o bagulho, mãe. É uma musiquinha de dormir. Ai, isso era uma musiquinha de dormir? Nossa, era de acordar, né? Vamos ficar aqui, ó. Ai, tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo. Tá mexendo, tá mexendo. Tá peidando. Gente, que medo, mano. Imagina você tá na sua casa de boa. Você tá aí na sua casa aí, tranquilinho. Parece um palhaço. Cheio de vísceras e sangue, assim, no seu sofazinho. Fala pra mim se você não caga na rouba. Ele tá se mexendo. Calma aí, mãe. Calma aí. Boa, boa, boa. Acaba com o palhaço. A gente tá aqui sentado, basicamente, assistindo ele dormir, porque a gente tá atento e minha mãe saiu de lá até agora, mas vai cansar as pernas ainda. Mano. Então, será que seria a melhor opção mais ficar aqui sentado, só olhando ele? Então, mas e aí a hora que ele acordar? E vai fazer o quê? O que eu dormi junto? Ou o que é isso? E se a gente aproveitar e matar ele quando tá dormindo, assim? Eu falei? Mas... Mas é pra ver se era na cara dele, assim. Credo, mas esse é assassino. Não, é só... Ah, é, né? Ele nem... Aí vai ter... Se ele tivesse matado alguém, ele não fez nada até agora, como ele sabe que ele... Vai matar um inocente. Qual é essa fobia, isso? Ei, vixe, vai... Ai! Ele caiu, ele caiu. Nossa... Irmão. Mano, esse cara aí é um balela. Tá muito estranho, tá muito sutiperentão. Não, parceiro. Pra ser algum ator contratado, pra ser alguma... O quê? O quê? Mano. Eu tô com medo. Olhou pros lados, vê se uma porta vai abrir aqui, porque vai... Aconteceu aqui isso daí. Ô, 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 moço. Você é o Larry, certo? Gente, vem aqui atrás de mim aí. Vocês me falam. Vocês me falam, pelo amor do nó, porque aí é um infarto. Todos vocês vão te dar um cochilo comigo hoje. Mas a gente não quer dormir. Eu acordei bem tarde hoje. Eu dormi... Eu... Pera aí, não vem pra cá, não. O que que você... O que que... Nossa, vai que te esclarecer. Você não vai perto do meu bebê assim, não. Não, pera aí. Primeiro, me responde uma coisa. Olha aqui. Como é seu nome? Meu nome é Larry. Eu gosto de dormir. Ele é o Larry. Ele é o Larry. Pera aí. Para de andar, menino. Você... Me conta uma coisa. Você é perto do meu bebê. Me conta... Você é do bem? Já dormiu. Eu não sei se ele é do bem, mano. Às vezes ele só falou que gosta de dormir. Ele falou que gosta de matar, não gosta de arrancar a cérebro. Eu não falou nada disso. A gente tá pré-jogando. Mas ele tava no site proibido, no mundo inteiro. Como que você poderia ser... É mesmo, né? Ele tava na Tipe Web. Eu acho que essa já... Qual que é? Ele é Larry? O Larryzinho. Ele é Larry. Ele é... Nossa, ele é Larry. Ele é Larry do Popa. Boa, vocês... Gadinhas. Larry do... Vamos levar todos vocês pro... Cochilo Eterno. Cochilo Eterno! Agora é bom, velho, é do mal. Cochilo Eterno não é coisa boa. Cochilo Eterno é morrer. É morrer, irmão. Se eu tô com sono, pode ser. Então, eu não quero dormir nem meia hora. E é como você quer que eu durmo pra sempre? Eu não quero. Vamos aí, cochilo Eterno, o que você acha que é? Você acha que é... Eu morrer, mas não morrer. Porque você vai estar só dormindo. Você vai estar respirando. O que vocês acham que é cochilo Eterno, gente? Comenta aí. Vai estar envelhecendo, envelhecendo o cabelo, envelhecendo o pelo do nariz. E não vai estar morto. Irmão... E as botas! Pode crer, eu acho que isso seria tipo um feitiço. Que você não vai te seguir mais acordar. Então você vai realmente ficar velho, igual a gente já falou. E morrer de velhice. Hã? Vegetano. A cochila Eterno é muito parecida com a vida do Thiago. Tipo, ele fica acordado uma hora por dia e dorme o resto. Nunca achei que eu fosse ter medo de... Então pra ver a palhaça, só falta pintar a cara mesmo, então. Em que é só não leio, fica devagar. Pior que é assim, ó. Parece que vai puxando um cansaço na gente se a gente ficar perdido. Será que se a pique é a magia dele, a gente vai ficando perto e vai... Mano, será? Pó pá, mano. Eu tô achando que se ele ir lá na gente, a gente é enfeitiçado. E começa a querer dormir eterno. Ah, mas é o medo desse chinelo mesmo. Eu não quero dormir eterno. Todo mundo tomou umas quatro... O chinelo resolveria? Eu tô indo embora agora. Não, agora vai ver aqui. Você começou isso com a gente, você vai ficar com a gente. Você começou isso com a gente... Eu, hein, velho. Não fica ali não, ô! Não, vocês não vão deixar na mão. Os de verdade eu sei quem são. Os de verdade eu sei quem são. Meu chinelo nunca vai te abandonar. Enquanto eu tiver meu chinelo, ele vai... Ah, velho, velho, você! Ai, 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 ai. Toma aí, toma aí, toma aí. Gente, eu só não caguei ali porque não tinha bosta pronta. Você quer? Fala logo! Você fica aparecendo aqui que você quer. Eu não tô conseguindo abrir. Conta a história pra mim. Ele é do capiroto, das trevas, paiaço aí. tem na cabeça de comprar um palhaço desse eu vou te fazer dormir é a gente tem que eu tô tentando amigar com ele de repente ele gostar da gente eu te ajudo a dormir vem aqui vem aqui vamos então me relacionar vamos vamos ele tá olhando quanto ele quer matar onde vamos lá eu sonhei com esse olhar dele aí eu hein é porque ele tá tanto de sono aí ele fica cambaleando vamos lá deita que bonitinho eu vou fazer ele dormir então mãe não pera aí eu vou buscar um cobertor ligar o ar-condicionado para ficar geladinho tá tudo bem eu não quero esse bicho morando tem uma boa ideia né que brilha se ele gosta de dormir então dorme 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 bem agora mais não tá geladinho aí é Larry é bem eu conto uma história assim que você dormir mas é que tipo de história você quer que eu conto eu gosto de palhaços assassinos você quer que eu conto uma história de palhaços assassinos ele gosta de palhaços assassinos ele é um é porque ele falou sim vamos lá vamos lá é então é Larry né Larry Larry e o caranguejo o caranguejo não o sonolê era uma vez um palhacinho é tão bonitinho ele é assustar o palhaço e o palhaço ele gostava bastante de formiga de ceifar o que é isso ceifar a vida dos outros ele gostava de tirar né tadinho quer dizer é gostava de matar de matar a pessoa né mas é feio daí a mamãe dele falou assim não pode filhinho matar ninguém é feio aí esse palhaço assassino é quando assim verdade de repente eu não eu deveria parar de matar e fazer muitos amiguinhos aí ele ficou muito bonzinho e de repente assim não eu quero que ele mate o palhaço começou a matar todas as pessoas do universo aí o que ele gosta gente aí dele só dorme com coisa coisa de terror não é um grau gente ele só dorme com coisa coisa de terror não é ele matava mas tem que fazer isso tudo bem vai e ele matava ele não matava ele ficou bom e aí 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 a hora a hora que eu olhei assim e aí 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 ele jogou um travesseiro Travesseiro, mano. Como um recado, tipo assim, vou voltar. Tô indo, mas eu volto. Ó, gente, agora que a cagada já tá feita, gente, ajudem a gente, pelo menos, de alguma forma que vocês possam ajudar, que eu imagino que é a mais fácil de ajudar, é deixando o like, se inscrevendo. Porque assim, pelo menos, mano, esse vídeo me share alguma coisa pra eu ser feliz, inscrito, os likes. Porque eu tô completamente arrependido do xietopata sair. E quando você acha que acabou... Gente, só esse barulho! Lá de fora, lá de fora! Oi, Gui! Que que é isso? Oi, Gui, Gui! Que que é isso? Ai! É um palhaço! Palhaço, hein, Gui? Tornitado, cortou tudo. Oi, Gui! Eu avisei que eu voltarei. Quem voltou? Ai! Corre, corre, corre! Ai! Mano, mas como que ele cortou? Por que ele fez as pausas dele ali? O que que é isso? Caramba! Vocês acham que é ali, ó, uma garra, uma faca? Que que é? Que que é? Portonete? Impressionante. A primeira vez que eu decido vir de Pera Academia pra aproveitar já andar um pouco, chegando aqui, eu nem sei que ele usou um garfo, que que é isso? Mas eu senti um arranhão... Mas gobtudo a camisa. Não sei, aí eu olhei assim, ele tava só tipo... Mano, e que esse cara vai ficar agora sumando nossa vida até quando? O problema não é sumar. Ele usou violência agora. Isso aqui parece que tipo de arma é isso? É violência. Que tipo de arma é isso? Boberini, faz Boberini lá. Boberini, Lula. Aí, ó. Mas ele tem garra? Alguém reparou se ele tem garra? Ou não cortou ele faz algum tempo já, né? Tá ardendo, tá ardendo. Tem metiolate? Tem metiolate, ó. Tem metiolate lá. Não, é. A gente tem que pospitar, mas... Só na carne. Não, Evi. Ah, mas só... Não, sabe? Você vai virar um palhaço igual ele. Bem longe, mano. Será que vira um palhaço igual ele? Olha, olha a chagada. Hoje, agora há pouco, na academia, eu tava vendo que eu recebi um e-mail. Eu tava indignado. E eu deixei pra ler depois. Vou até ler agora porque eu vi que o e-mail parece que é do Gustavo. Aí você fala, que Gustavo? Se você assistiu primeiro, você lembra que um Gustavo tinha mandado uma mensagem no site falando que a mãe dele tinha desaparecido, ó. Se liga. Avaliação, que o povo comenta aqui o que achou do produto. Comprei um desses palhaços e minha mãe desapareceu. Ah, pode falar, não. Por favor, pelo bem de todos que você ama, feche esse site agora! Feche, por favor. O nome dele é Gustavo Daniel. Não terá pra voltar atrás. Daniel Silva, 27 anos. E agora, ele assistiu o nosso vídeo de a gente falando dele e me mandou um e-mail, irmão. Vamos até ver aqui. Vocês lembram? Eu lembro que eu lembro da coisinha do Gustavo. Que ele é advogado até, não é? É, sim mesmo, 27 anos e pipipi, popopó. Gente, ó, eu tampei aqui o e-mail dele, porque eu não sei se o Gustavo tem que a gente divulgar. Chegou nele, gente, esse vídeo, ele conseguiu ver. E ele entendeu o nosso desespero, porque também aconteceu com ele. Ele também comprou o palhaço lá. Mas ele mandou pra mim, ó, sobre o palhaço da Deep Web. Olá, Mamute. Me chamo Gustavo e vi seu vídeo sobre o palhaço. Eu sou o Gustavo, que tem 27 anos e é advogado. Ó, eu que dei meu relato no site e alertei sobre a minha mãe ser desaparecida. Minha mãe ainda não apareceu e a polícia não acredita em mim. Mas estou conseguindo informações forçando uma amizade com o palhaço que comprei. Então essa é a dica pra você. Não seja inimigo dele. Faça um esforço e se torne amigo dele. Assim, ele jogará no seu time e te ajudará. Eu entendo, até faz sentido o que ele tá falando. Mas eu entendo o que eu tenho que fazer, né? Como é que a gente faz uma amizade com um assassino? Como que a gente força uma amizade com um palhaço? Dá uma faca pra ele, uma corda. Aí ele vai usar, a gente vai tacar a nossa própria cova. Ah, é, olha. Ele vai usar meu feitiço contra o feiticeiro. Olha aqui, irmão. Se fosse bom elemento eu fazer isso aqui... Hum, é a dor que tava ali. É, cicatriz, hein? Laxante. É só montar pra ele... Não, imagina, um quarto perfeito. Porque ele ia madrometer, né? Verdade, Tiago. Um quarto perfeito. Boa! Se a gente presenteasse ele com um quarto perfeito... Cara, mas essa ideia que eu tive foi muito boa, gente. Se a gente montar um quarto perfeito... Não, mas eu vou virar um palhaço também, ó. Eu quero esse quarto. Eu vou começar a te matar também. Daí você vai ter que montar um quarto pra mim. Vai pra você virar um palhaço, só falta... Ah, o tamanho do meu críceps! Eu fico impressionado com o talento desse povo. Inclusive, eu me incluo também. O assunto tá sério. A gente tá quase morrendo e fica soltando piadinho mesmo. Tá morrendo de medo e rindo ali. Ai, por quê? É rir pra não chorar também. É rir pra não chorar porque a gente que se enfiou nessa cagada... Desespero, rindo de desespero. Tem que ficar só chorando, a gente vai... A gente vai ter depressão desse jeito. Porque a gente... Eu comei o cabeça na cagada. Eu falei, vocês viram, antes de eu fazer isso, eu falei, gente, eu quero viver essa adrenalina. Porque eu quero essa adrenalina. Eu quero ver se eu... Ah lá, ele pediu, ó. Ele pediu. Vocês comentaram pra mim, Mamute. Tá vendo? Por isso, ó. Mamute, por favor, não faz isso, Mamute, não. Aí eu ditei, moço, que devia ter ouvido meus inscritinhos bonitos. Aí. Que se preocupam comigo. Mas não, agora eu tô aqui. Olha aqui, eu tô aqui! Agora tá com as costas aí, ó. Toda linguessada. Olha aí. Olha aí. Tem vergonha de falar isso. Nossa, então esquece. É um quarto cheio de quarto de dinheiro, imagina? Quando ele vem logo, já não abre ele, já... Esse aqui vai virar um quarto perfeito. Um quarto cheio de foto, minha estampada. Ah, pronto. Eu sei que a vida só de cuequinha aqui, ó. Nossa, que noivo. Imagina a cena. A gente precisa montar um quarto cheio de palhaço assassino, todo temático, com sangue. De repente, a gente procura um aroma, não tem aqueles aromas cheirosos de flores? A gente compra um de carniça, morte. Será que dá certo isso, hein? Mas o que é um quarto perfeito com palhaço assassino, mãe? Só dá uma cama e um cobertor pra ele e já tá ótimo. Será? É, isso é demais, gente. Tem que agradar ele muito pra ele não fazer o que ele fez. Mas aqui, de repente, tem que ambientalizar a verdade natural. Um morcinho de belúcia pra ele dormir agarradinho, acabou. O circo pra buscar ele, acabou. A gente tá todo iludido aí, achando que ia dar certo. A porta fechando sozinha, meu parceiro. É ali. Ninguém tava ali. Você ouviu isso? Mano, eu falo pra vocês, gente. Poxa, mano. Ele não foi embora, ele tava embora! Dá vontade de sair correndo? Você não filmou ele assim? Você não sai correndo ali, porque a perna travou na hora. A gente fechou o portão na cara dele. A gente fechou, a perna não fechou. A gente entrou, ele tava deitado aqui. Eu que fui embora. Não tem como o vento fechar essa porta sozinha, porque olha isso aqui, gente. Não tem como. Olha isso aqui. Como você pode ver, gente, o lado do outro lado tava aberto. Aqui, ó, ele tem esse trekking, em vez de dar pra dela. É, tem uma trava lá, ó, se prende, ó. Não, tava assim. Ela não fica aberta sem prender nisso aí. Claro que não. O Guilherme, ele pode tá aí, que é uma armadilha. Não, mas... Cuidado. Não sei se... Nossa, isso aí tremendo. Larry! Só de imaginar, gente. Só de lembrar. Larry! Olha aí. Olha aí o grito. Como foi que ele entrou? Ah, mano, não é possível, irmão. Como que esse cara faz isso? Ele não vai deixar a gente tão cedo, mano. Olha, pega o seguinte. Minha mãe fechou o portão na cara dele, gente. Eu não sei como... Esse cara tá começando a alimentar a teoria de que ele é uma entidade, mano. Ele não é... Mas todos os palhaços daquele site faz isso. É igual os outros lá, você viu? Parece que os bichos só atravessam a parede e falam por nós. É. Teoria, teoria. É porque eu não gosto de acreditar nisso que tem poder, poder, mano. Gente, faz isso, mano. Então o Rô é isso, o Rô é, percebe. Deixa eu falar. Ele era do Circular. Aí o comitivo daquele mágico deve ter ensinado alguma mágica pra ele sumir e aparecer por dentro. Mãe, vamos lá. Não! Tô te falando? Mãe, a gente ouviu a dica do maluco do e-mail. A gente ouviu a dica do e-mail do maluco. A gente precisa dar um jeito de conversar com ele e virar amigo. Não sei como. A gente precisa conhecer ele, ver o que ele gosta. É, realmente. São quase impossíveis, né? Como que vira amigo do palhaço? Assassino. É porque ele não é lerdo? Vamos tentar conversar com ele. E se todo mundo colocar uma fantasia de palhaço? Colocar um clima que ele gosta do quarto? Guilherme, cuidado! Onde está a Pyla? Alguém? Alguém? cono-nisci? Olha... Alguém? 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 Ajuda aí! Ajuda aí! Ajuda aí! Ajuda aí! Olha aqui! Olha aqui! Não precisa ser assim! Não precisa! Calma! A gente é amigo! Olha pra mim! Olha! Não precisa! Léo e não gosta de você. Mas por que você não gosta da gente? Tô no travesseiro! Por que você não gosta da gente? Porque ninguém pode acordar Léo e você acordar. Eu não vou acordar o Larry. Qual foi, irmão? Você tava dormindo na minha cama. Eu assustei! Eu sou humano! Eu levei um susto! Eu tomei um susto! Contra o susto, irmão. Eu tava dormindo. Eu olho pra trás. É um palhaço. Se você tivesse pedido licença, Larry. Eu não tenho problema dormir na minha cama. Larry. Amigo, Larry. Oh, Larry. Dorme. Larry, é o seguinte. Dá pra gente mudar essa história, Larry. Fala pra gente. Qual que é a coisa que você mais gosta do mundo? A gente pode te agradar. Já falei. Gosto de palhaço assassino. Mas por que você gosta tanto de palhaço assassino? A gente vai comprar outro pra você. Mas peraí, mãe. Toma cuidado, mãe. Toma cuidado, mãe. Não fica relando assim. Eu não sei que esse maluco é capaz, não. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um trato. O Larry vai peidar. Larry, vamos fazer um trato. A gente vai fazer a melhor coisa sobre palhaço assassino pra você. Você nunca vai esquecer na sua vida. Você só precisa dar um diazinho pra gente, Larry. A gente vai te impressionar. Se a gente não te impressionar, você faz o que quiser com a gente. Pai assassino vai ser bonzinho, não, ele. Pai assassino vai querer ser maldoso mesmo. Se impressionar, você deixa a gente em paz. O problema parece que deu certo, ó. Vamos ver até quando, olha lá. Três dias. Três dias. Três dias deu pra gente. Eu juro pra você, a gente não vai te decepcionar, Larryzinho. Ele é muito estranho. Ele é muito estranho. O corpo dele é mole. Mano, ele não fala nada, mano. Esse maluco é muito estranho. A gente diz que ele fica, gente. Tipo assim... Um olhar de... Esse é o próximo. Você tá construindo a boca? Põe. Suas horas? Oxi. Que isso? Não sei por isso. E tu tava guardando na mão da dele? Mano, ele tirou de... Tem de onde? Vixe, hein. Você tá indo, Larry. Calma aí. Não vai quebrar as coisas, não. Gente, foi aí. Ele é merdo, meu irmão. Larry. Mano, é que palhaçada, hein? Cara, ele é merdo. Larry. Oxi, irmão. Oxi. Oxi, irmão. Oxi. Mano, esse maluco é maluco. Parece que o palhaço conhece a casa mais do que a gente. Parece que ele já morou aqui antes. Isso dá mais medo ainda. Porque ele só some. Ele consegue passar por a gente. Você vai ver do nada. O que é isso? Nossa, que medo. Dois e seis caras. Mano, não tem ninguém aqui, irmão. Mano, impossível. Ele tá na nossa frente agora. Ele sumiu como? Mano, ele sumiu, irmão. O que é isso? O que? Duas. 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 월? O que você vai fazer? Três dias é muito pouco, gente. Três dias. O que você vai fazer serado, quando ele voltar? Eu não falo, eu não gosto de gravar essas coisas disso. Isso aí é pra mim. Gente, a gente mais do que nunca precisa da ajuda de vocês. Se inscritos desse canal, por favor. Eu vou tentar postar isso o mais rápido possível. Vou tentar nem editar tanto, porque a gente precisa aproveitar esses três dias. Se você tá vendo esse vídeo agora, por favor, comenta pra mim, me ajuda. O que a gente pode impressionar ele, tipo, um quarto temático pra ele. Ele é um colchão, um supo, o melhor colchão do mundo. Ele gosta de dormir. Gente, ajuda a gente. O que você acha que a gente devia se vestir de palhaço pra tentar ambientalizar ele? Vocês ouviram o Mamute, gente? Comenta aí. Deixa alguma solução que dá pra gente fazer que dê certo desse palhaço parar de perseguir a gente, mano. E se você quer saber mais sobre essa história, deixa o seu like aí. Que daqui três dias vai ter continuação, mano. Eu não consigo nem imaginar o que pode esperar se da última vez ele apareceu rasgando o Gui. Sério, gente, comenta aí então. Até a próxima.